Música São muitos bairros, gostaríamos de estar em todos, estamos apenas no sexto bairro, Valéria e a toda Salvador. A Câmara veio para ouvir. São muitas reclamações, são questionamentos, são necessidades e não são poucas. É questão de infraestrutura, de contenção de imposta, de saneamento, geração de emprego, da intervenção e da forma de atuar da Câmara junto ao Poder Executivo. Em suma, o vereador está aqui, a Câmara está aqui e eu quero dizer que nós estamos abertos. Estamos com o ouvido atento para ouvi-los e sabemos que há muito questionamento e há muita reclamação. Mas para isso fomos eleitos e para isso aqui estamos. E claro, com certeza, a Câmara não se fortará a buscar soluções de outros que já estivemos, já ouvimos muitos e hoje ouvindo a Valéria.